Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você tá assistindo e sim, hoje é o segundo dia da nossa meta de 2.30 aos 300, entendeu? Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal, porque mano, a gente, agora é o segundo dia, se eu fosse você já seguia o nosso gerenciamento que eu vou ter, ó, que é esse daqui, que é, pô, é uma banca de 30 reais com lucro de 8% ao dia, que é muita coisa, mas dá pra aguentar, entendeu? Hoje não vai fazer 3 entradinha win pra nós ficar de boa, se não der bom, a gente vai parar, a gente vai fazer uma parar, esperar um pouquinho na hora eu volto com a gravação, pra nós ir, é, a gente tentando a melhor hora, entendeu? Se a gente não bater na sua stop loss agora, entendeu? Mano, bateu a stop loss? Suave, eu, mano, bateu, é, 2 galhos que eu vou fazer, entendeu? No máximo, 2 galhos, já bato meus stop loss, e é isso, entendeu? Basicamente isso, e mano, sem choro, sem tentar no mesmo dia, e, mano, igual a mesma coisa que eu falei ontem, bateu a stop loss? Para, entendeu? Não continua, porque senão, vocês só vão perder dinheiro, mano, vocês só vão perder dinheiro, e pô, isso não é legal, tá ligado? Porque não adianta você fazer um planejamento todo, e depois fazer uma cagada dessa, entendeu? E, mano, se você, ó, vou dar a mesma dica de ontem, entendeu? Se você for querer colocar uma banca de 30 reais, e seus stop loss, de acordo com sua banca, seus stop loss foi 5 reais, Mano, coloca 55, entendeu? Por acaso você sair, no primeiro dia você já bateu seus stop loss, você ainda vai ficar com 50, É só, é sua mente, seu, seu psicológico, não vai abalar tanto, entendeu? Porque você vai falar, pô, pô, esse daí só foi o meu stop loss, que eu coloquei a mais do que minha banca que eu ia colocar, Então tá suave, aí na próxima, você tem mais de cuidado, você entra na, você entra nas, nas mãos certa, tá ligado? Na sala certa, pra tentar ter um aproveito a mais do, do seu dinheiro, entendeu? Perdeu sem fazer bobagem, perdeu um, perdeu outra, bateu stop loss, para, mano, é isso, entendeu? Véia, aqui não vai tá, não vai tá na fase, peraí, vou... Vou botar aqui, cadê? Antes de nós entrar no ano, em uma banca, vamos ver se a banca aqui tá pra gritar com um real, tá sim. Depois não vai ficar com, vai pegar aqui de um real, e vai ficar já na mão com a ficha de um real, pra gente colocar em algum lugar, entendeu? Vamos ver aí qual ficha vai cair, provavelmente preta, talvez o zero, não sei, pra quebrar a sequência, não sei, nem sei qual a sequência dessa. Deixa eu ver dois, pode vir um vermelho agora, pra vir um... Não, vem um preto, repetiu dois preto, não, ah, não sei, agora pode vir um vermelho, não sei. Vamos deixar vir mais duas rodadas e pra nós entrar, entendeu? Porque pode vir zero em algum dessa, não sei, mano. Sempre espera, mano, não entra logo de primeira, entendeu? Não entra, velho, fica suave. Bateu sua meta do dia? Para, mano. Ou bateu seu stop loss? Para. Bateu stop loss? Para. Véia, se eu tomar um stop loss, para. Um stop loss aqui, eu vou parar, eu não vou continuar, entendeu? E talvez você deva estar se perguntando, pô, você começou com R$30,00 e tá agora com R$39,00. Não, mano, é que eu comecei com R$37,00, e meu stop loss é R$37,00, então eu coloquei um dinheirinho a mais, R$7,00 a mais, pra caso eu saísse perder no primeiro dia, eu ficasse com R$30,00 ainda, tá ligado? Porque R$30,00 é uma banca baixa. Pronto, saiu o vermelho. Vamos ver qual vai sair agora aí, na próxima nós entra, entendeu? E, mano, é simples, entendeu? Você espera, a gente tá jogando aqui na estratégia de cores, entendeu? Que é a estratégia que... Pra você ficar interferindo. Caiu vermelho, você vai pra preto, você aposta no preto, caiu preto, você vai pra vermelho. Basicamente isso aí, entendeu? É... A cores é ao contrário daquela que caiu, entendeu? Anteriormente. Mas vamos ver aqui... 60x pra alguma... Vamos ver, vamos ver. Dá um tempo aí, né? Tem 426 pessoas na sala. Pô, uma sala... Ó, e nunca joga em sala automatizada, entendeu? Sempre joga em salas ao vivo. E, véi... Vamos jogar um... A gente pode entrar em uma sequência ruim, tá? Mas, mano, vamos jogar um real na preta. Porque pode sair a preta agora, entendeu? Se não... Se não sair a preta agora... Nós coloca... Nós dobra pro vermelho. E fica assim, tá ligado? Nós temos 2 galho ainda. Caso nós perder... Nós bater o nosso stop log, tá ligado? E se perder, é melhor ainda. É bom que vocês vão saber que eu vou parar. Eu vou realmente parar. E ficar... Esperar o próximo dia, entendeu? Pro dia 13 a gente recuperar. Porque, mano, nunca vai ser só ganho, entendeu? Nunca vai ser só ganho. E é isso. A gente tem que se contentar com isso, né? Porque, pô... É impossível. Se fosse só ganho, todo mundo tava rico, entendeu? Ó, caiu vermelho. Nós perdemos um real. Agora eu vou dobrar a mão. É meio arriscado, entendeu? Porque... Nós tá... Nós pode ir contra a sequência. Na hora eu bato mais outra. Mano... A gente pode ir contra a sequência. Pode vir agora um preto, entendeu? Mas, mano, a gente tem que jogar... Ah... Eu não indico, tá? Você fazer isso. Porque pode vir agora um preto. Porque já veio três vermelho. Mas, se bater o stop loss aqui, é bom que vocês vão ver que eu realmente bati o stop loss e realmente parei. Mano, é isso. A estratégia é essa. E aí a gente vai faturar 300 reais no final do mês. Se a gente seguir o gerenciamento, entendeu? E, véi, eu vou deixar o link da Blaze aqui na descrição. Pra caso você queira ganhar 20 reais. E o bônus de... 30 por... Aí, pronto. Caiu vermelho. A gente recuperou. Ó, a gente lucrou um real. Mano, é... Caso... Caralho, ganho quatro. É isso mesmo. É... Ganho um real. Mano, caso você queira entrar pelo link da Blaze aí pra... Pra ganhar 20 reais aí do lucro de... De... Se você colocou 50 reais, você ganha 50 de bônus, o valor de 100%. É só clicar no link aí na descrição, fazer o seu cadastro. E após a primeira... A primeiro depósito que você coloca na plataforma, você já ganha, tá ligado? 20 reais. E o valor do... Do seu depósito ao dobro, entendeu? Basicamente isso. Clica aí, tá no link da descrição. Vou deixar o pix aí, caso vocês queiram fazer, sei lá. Nem vou deixar a pix, vai. Vou deixar só a Blaze, é isso, mano. E vou deixar o link da planilha aí também na descrição, tá? Pra vocês seguirem os gerenciamentos. Caso alguém quiser a planilha e pedir nos comentários, eu vou deixar na descrição. Aí, ó. Vamos esperar um pouco, entendeu? Aí, se a gente entrasse agora, a gente teria perdido. Porque, ó. A gente vai esperar agora, porque tá vindo uma sequência de vermelho. Geralmente, quando tem essa sequência de vermelho, pode vir acontecer de ver um zero, entendeu? Ou um preto pra quebrar a sequência, não sei. Vamos esperar um pouco. Se vir um zero, a gente para. A gente vai... Pô, eu não vou ir agora nessa daí, porque... Pode vir um vermelho e depois, quando a gente entrar no vermelho, vir um preto? Não sei, entendeu? Espera um pouco. Agora, nós faltam duas entradas pra gente fechar o nosso dia, que a gente tem que fechar o dia com R$42. E lembrando, eu tô com esses R$42, por conta que eu coloquei R$7 a mais, porque os R$7 do meu stop loss. E a gente tem que fechar o dia com R$34. R$35, vai. A gente vai fechar com R$35. Aí, ó. Poderia... E talvez a gente ia ganhar, entendeu? Só que eu não entrei, porque pode vir um... Agora, como vem o vermelho, a gente vai esperar, porque, mano, veio muito vermelho aqui, entendeu? Muito vermelho. E pode vir uma... Como a gente veio preto agora, pode vir só preto, entendeu? Colocar, tipo... E no vermelho, aí quando... E preto, eu colocar no preto e vermelho, entendeu? Ficar invertendo assim, porque pode vir uma nova sequência. Véi, é... Vamos esperar um pouco pra ver o que vai acontecer aí, entendeu? Se caso essa sala aqui não tiver boa assim, tiver muita sequência de vermelho, preto e tal, assim... A gente muda de sala e vai pra outra, mano. Nunca se prenda em uma sala. Você fala assim, porra, essa é minha sala. Vou me prender? Não, mano. Olha a sala que tá melhor, entendeu? Aí, veio o preto. Aí, a gente já perdeu, entendeu? A gente já perdeu. Vamos entrar aqui um... Um real no vermelho. A gente já perdeu. Tá, mano. É... Pode vir só preto agora, tá? Preto ou... Ou... Pode vir só preto, porque veio uma... Veio, pô. Veio dois... Mano, veio cinco seguida, entendeu? Cinco de vermelho a seguida. Cinco vermelho a seguida. Mano, suave, tá ligado? Mas... Como é que se fala, mano? É... Mano... É... Nunca se prende uma sala, entendeu? Sempre está lá... É... Ao vivo. Nunca a sala automatizada, porque eles vão tirar dinheiro. E depois a gente tirar, mano. Basicamente isso, entendeu? Véio, sempre... Com a cabeça no lugar e sem afobar. Sem afobamento, entendeu? Porque, mano... É a casa de aposta que ganha é assim. No afobamento, mano. Boa, nós ganhou. Uma entrada. Talma. Fica suave. Próxima entrada, nós bate. Nós stop e win. Suave, entendeu? Mano, essa estratégia funciona, mano. Vai por mim. Essa estratégia funciona. Funciona muito bem. A gente vai esperar um pouco, porque, mano... Eu estou achando que esse zero vai sair, mano. Eu juro. Eu estou achando que esse zero vai sair. Eu não estou muito confiante jogando nas cores agora, entendeu? Veio muita... Não sei, mano. Estou achando que esse zero vai sair, ó. Um... Umas três rodadas pra cima. E eu acho que ele vai sair. Se não sair, nós entra. Nós vamos esperar mais umas três rodadinhas. Se não sair, nós entra. Entendeu? Por quê? Às vezes você falou assim. Porra, Henrique. Por que você não apostou no zero? Porque eu não estou cobrindo zero. Nossa estratégia nas cores sem cobrir zero. Por que cobrir no zero? Você vai colocar, sei lá, dez centavos no zero. E dez em dez centavos vai juntar um real, entendeu? Um real, um real. Mano, daqui, porra. Mano, isso... Pô, como a gente está com a banca pequena, não dá pra gente ficar cobrindo zero toda hora, entendeu? Aí vai dar ruim, mano. Vai dar ruim, vai dar ruim. Mano, eu vou colocar um real aqui no... Colocar mais um real aqui no vermelho. Lembrando que a gente tem dois galhos, entendeu? Dois galhos e acabou. A gente bate o nosso top loss. É isso, mano. Mais um aqui. Nós bate o nosso top win e para. Porra. Termina o vídeo. Upo o vídeo e vocês aí seguem o mesmo gerenciamento, entendeu? Os 30 com a planilha certinho. Sem perder o foco. Mano, sem perder o foco. Bateu o seu top win? Suave, mano. Fica... Se for na Blaze, bloqueia a Blaze durante 24 horas por vocês não conseguirem entrar, tá ligado? Faz alguma coisa, mano. Só não... Mano, só não se afoba e dá dinheiro pra esses caras na casa de apostas, mano. Esse cara é um filhada, mano. Ó, bateu. Preto. A gente vai entrar agora no preto. Mano, os caras... Vocês não podem dar dinheiro pra esses caras, mano. Os caras estão... Mano, os caras é rico, mano. Véi, você tem que entender que os caras estão pegando o seu dinheiro, entendeu? Você não pode dar dinheiro pra esses caras. Esses caras já estão podre de rico. A gente tem que tirar dinheiro desse colar em branco, mano. Basicamente isso. A gente tem que tirar dinheiro dele. E o único jeito da gente tirar dinheiro é como? Mano, é fazendo gerenciamento. Porque sem gerenciamento não dá, mano. É automatizado. É robô, mano. O robô entende. Aí ele coloca a matemática, números lá. E, mano, a casa sempre sai ganhando. Basicamente é isso, entendeu? Agora aqui... Posso tomar um lá? Posso sim, o veidor. Mas é a vida, entendeu? Posso tomar um stop lá? Posso, mano. Mas é a vida, mano. Saiu o vermelho. Suave. Agora a nossa última entrada. Se não der bom... Nós para. E é bom como... Pra vocês entenderem que... Nem todo... Nem todo... Nem toda vez a gente ganha, entendeu? E é bom que eu vou parar. Eu não vou continuar. Eu não vou tentar recuperar. Vou tentar recuperar. Vou tentar seguir meu gerenciamento amanhã. E quando eu tiver uma banca maior, eu tento recuperar. Tipo, por 100 reais. 100 reais eu vou estar em uma banca maior. Eu tento recuperar algo do tipo assim. Eu vou deixar já na pauta. Se eu perder aqui, eu deixo na pauta. Já que eu fiquei um dia stop loss. E vou tentar recuperar quando tiver uma banca maior, entendeu? Eu não vou tentar recuperar agora. Porque eu não sou atário de perder minha banca, entendeu? Porque, pô... 30 reais fica muito perto do 20. 20 fica perto do 10. Perdeu, mano. Acabou. Pronto, ganhei. Fiz meu stop win, mano. Suave, entendeu? Basicamente isso. Mano, segue estratégia, entendeu? A gente é uma banca pequena. A gente tá subindo de dia a dia. Hoje nós fizemos 3 reais. Suave, como vocês viram aí. Tava no... Tava 39. A gente fez 3 reais hoje. Mano, é isso, entendeu? Sempre sigam o gerenciamento. Sem gerenciamento, vocês não vão em lugar nenhum. Porque eu falei assim, se eu não tivesse um gerenciamento aqui, ia continuar o vídeo falando. Mano, a gente tá ganhando. Vamos colocar mais 5 reais aqui. Pra ver se a gente ganha um dinheiro maneiro. A gente só tá colocando 1 real, 1 real e 1 real. E a gente não vai chegar em lugar nenhum. Colocava aqui e perdi a tudo, entendeu? 40 reais não é nada, mano. 40 reais não é nada. Lembrando que não é 40 que a gente tá. A gente tá com 34. 40 é porque eu coloquei junto com meus top loss. É isso, mano. Eu aconselho vocês colocarem isso também. Bem, basicamente é isso. Segue o gerenciamento. Se inscreve no canal aí pra acompanhar a saga de vídeo. Eu vou já tá soltando esse vídeo rapidinho aqui. Pra próximo dia, pro dia 13. A gente fazer o próximo vídeo explicando tal. Explicando não, fazendo um... Fazendo logo a operação. Mano, exatamente isso, mano. Eu escolhi a Beth, 35, às vezes você pode falar. Porra, porque se escolher a Beth, mano. Então, eu escolhi a Beth, como... Mano, eu queria colocar um dinheiro menor do que eu tinha. E a Beth, ela... Você pode começar com 30 reais e sacar com 40, entendeu? Então, se eu quisesse aqui, eu comecei com 37, eu poderia sacar que ganhava uns 5 reais. Ou alguma coisa, sem 4 reais. Ué, ganhei 4 reais da casa. Mas aí, mas não. Não faz isso, mano. Guarda o dinheirinho. Junto o dinheiro maneiro pra vocês investirem em outra coisa, entendeu? Até subir uma banca e colocar. Se você tá na mesma situação que eu, colocou na Beth, junta até uns 100, 150 pra juntar pra ir pra... Pra... Pra blazer, entendeu? Então, mano, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like e... Mano, até o próximo vídeo. Segue o gerenciamento. Véi, nós ganhamos 2 reais em menos de 10 minutos. Um trabalhador ganha 5 reais por hora, entendeu? Então, imagina você fazendo isso. Se você não quiser parar, sim. Vai, bate seu stop em uma hora. Para. Vai na outra. Rapidinho, mano. Mas se bater o stop em uma hora, para o dia, entendeu? Quanto estiver ganhando, você vai. Bateu. Bateu a meta aqui. Espera até 12 horas da tarde. Começa outra jogada. Vai, mano. Você faz dinheiro, mano. Na casa de aporte, só basta gerenciamento, entendeu? E é isso, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo... Até o terceiro episódio da saga de gerenciamento com a banca de 30 reais. E é nóis, mano. Boa tarde. Boa noite. 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 Boa noite.